O ANZ BELUM facilita o programa Saundame entre a Organização Arte Marcial no Arte Ritual e Reposto Administrativo Maliana. O ANZ BELUM Serviço Mútico Centro Nacional Seiga, Comissão Regulador Arte Marcial Scrum, na Direção Nacional Prevenção Conflito Comunitário DNPKK, facilita a Saundame entre a Organização Arte Marcial no Rituais e a Maliana Município Bobonaro. O ANZ BELUM Objetivo Facilitação da Minê, também ter dados no ano de ONZ BELUM e a Conflito entre Arte Marcial e Saemacás Tevez. A Σ-ัud da Comunição Control School de Berenges, mas já se学 carts do violência oijke, mas já me書 quarter 꿈튼 nós a vamos, nós também os jovens. O ANZ BELUM SESOR Centro Nacional Seiga Sistado Santo sobre o Grupo Arte Marcial no Ritual e suização da Unidade que desenvolve o município Bobonaro para oi. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O presidente da autoridade do município bobonário Ernesto Delveira Barreto, o grupo Arte Marciais no Rituais, atocou o presuramento e a ação da Amene. O presidente da autoridade do município, atocou o presuramento e a ação da Amene. O presidente da autoridade do município bobonário Umberto dos Santos, RTTL.